Eu só quero viajar, curtir, pisar do mar em Floripa, Floripa Eu não quero me estressar, de você eu vou provar em Floripa Viajar, viajar O sabor dessa viagem, ela é pura sacanagem, Marci beijando com o céu Ela é linda uma paisagem, tão doce essa miragem Amarga como mel E de tudo que eu vi, você foi a mais linda O jeito que cê dança, o jeito que cê mexe, você trouxe a brisa Eu só quero viajar, curtir, pisar do mar em Floripa, Floripa Eu não quero me estressar, de você eu vou provar em Floripa Floripa Viajar 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 Ariane, os pés no mar, o sol